Henri Bugalho disse que vai processar Emílio e não quer nem conversa com ele. Vamos ver esse rolê, porque tem tudo a ver sobre a produção de conteúdo que o Henri vem fazendo nos últimos tempos e sobre a produção do Emílio também. E aí eu vou deixar pra vocês serem os juízes disso daqui. Então eu vou emitir poucas opiniões, só falar realmente do que aconteceu. Bora lá? É muito engraçado porque ontem eu vim fazer um vídeo aqui sobre um caso envolvendo uma exposição de um professor em sala de aula e eu vim falar aqui sobre como tem muita gente que publica conteúdo na internet sem ter noção de que pode estar cometendo algum crime, alguma infração e que vai ter que pagar por isso depois. E nessa semana o que aconteceu foi que o Emílio do Blá Blá Logia me acusou de um crime. Ele me acusou de um crime grave, inclusive. E só pra resumir o vídeo aqui pra que você já entenda pra onde vai, é ele será processado. Ele será processado na esfera cível e criminal porque eu até pensei inicialmente em chegar, né, entrar em contato com ele e falar, pô cara, que isso, né? Mas é um sujeito adulto, né, um marmanjo, barbudo, que não é ignorante, sabe o que faz, então deve compreender as consequências de acusar alguém de um crime na internet. Esse vídeo aqui será o único vídeo no qual eu vou abordar essa questão porque a próxima conversa será com o Emílio no tribunal. E depois eu volto aqui pra dar o resultado do que foi o... Bom, acho que esse ponto aqui já dá pra gente parar e trocar uma ideia, né? O Henry se diz, se diz alguém que combate a direita, né? Se diz alguém aí que seria uma voz no progressismo, ele não é nem um pouco socialista, o Henry. Ele na melhor das hipóteses, na minha visão, é um cara de centro, na melhor da melhor das hipóteses, né? Porque sobre esse assunto a gente vai puxar mais alguns fatos e aí eu deixo pra vocês decidirem qual que é a posição do Henry. Mas alguém que se diz progressista, alguém que inclusive é patrocinado pelo ICL, né? Que teoricamente seria um lugar progressista e deveria ter nos quadros de quem patrocina progressistas, ele decide que ele vai processar o Emílio sem sequer conversar com o Emílio. Sem sequer dar chance de entender os pontos do Emílio e eventualmente uma retratação. Vocês já imaginaram se alguém que disser que eu errei ou que as minhas ideias, né? Podem ser transfóbicas? E é sobre esse o assunto, né? Do processo. E a primeira coisa que eu faço é, ao invés de conversar com essa pessoa que teoricamente divide trincheira comigo, eu já corro pra justiça burguesa e já quero processar essa pessoa. Então assim, esse pra mim é um comportamento muito grave, sabe? O comportamento de você que tem divergências de quem que tá, né? Teoricamente, nas mesmas batalhas que você, e você já recorre a um instrumento mais opressor que tem na nossa sociedade, né? Que é a justiça burguesa. Eu fico aqui já espantado com isso, né? Por ele falar que ele nem sequer quer conversar com o Emílio, sabe? A gente sabe que todo mundo tá um zap de conversar um com o outro. Ele sabe muito bem que se o Emílio tiver feito algo de errado, o Emílio poderia fazer uma retratação. E ele prefere essa via. Ele prefere essa via que a direita se utiliza muito contra os produtores de esquerda. A direita se utiliza isso de uma maneira gritante. Algo que o Henry, inclusive, nunca fez com gente de direita que já fez coisa pior com ele, tá? E aqui, quero pegar uma coisa. Considerando que o Henry processa aquelas vozes que são divergentes dele, e isso a gente tá vendo já logo com o minuto do vídeo, eu vou me ater a não fazer juízo de valor nesse caso. Eu vou trazer os fatos pra vocês e vocês decidam. Beleza? Foi o processo. Então será processado porque ele não pode acusar de crime impunemente alguém. Até porque ele não tem nenhuma fala minha pra apresentar. Então se ele tivesse falas minhas que ele pudesse usar pra justificar o que ele disse, ele teria apresentado. Ele não tem. Então ele mentiu pra audiência dele, ele fez de trouxa a audiência dele, e vai ser processado sim. Então, Emílio, próxima conversa será no tribunal. Mas eu acho que vale aqui abordar algumas coisas que ele mencionou, porque ele simplesmente vomitou pela boca nesse vídeo. Então vale mencionar alguns pontos que ele abordou ali, começando com uma fala que ele tem aqui no vídeo, no corte que ele fez, em 4 minutos e 12. Eu quero ouvir com vocês aqui pra entender como é um discurso bastante hipócrita, né? Então assim, eu digo uma coisa, mas faço outra. Vamos ouvir juntos aqui. Ah, eu sou um homem hétero, cis, monogâmico, casado há 25 anos. Eu represento o normal da sociedade, entre aspas, gigantescas. Então eu vou comprar a luta maior porque as lutas consideradas menores não são importantes. Aqui ele tá justificando como ele é o defensor das minorias, né? Só que a primeira coisa que ele faz... Eu acho que alguém que escreveu um livro que é como vencer um debate tendo razão e já começa com uma deturpação da fala do Emílio, né? E essa ideia do herói da minoria aqui, né? É uma falácia argumentativa gigantesca pra alguém que se propõe fazer o trabalho que você sempre fez, né, Henry? É muito interessante essa ideia, que inclusive é uma falácia argumentativa muito utilizada pela direita, né? De que aqueles que não são de minorias e brigam pelas pautas das minorias estão querendo uma atenção, estão querendo ser, né, esse herói no cavalo branco ou qualquer coisa desse tipo. E isso, gente, é uma senhora de uma mentira. Cabe a cada um de nós que não são afetados por pautas das minorias ser linha de frente nessas pautas, entendeu? Eu não tenho que estar na linha de frente daquilo que melhora a minha vida. Eu tenho que estar na linha de frente naquilo em que as minorias são atacadas, entendeu? É sobre isso, uma construção coletiva é sobre você encampar todas as pautas, todas as pautas. As pautas que são ditas com muitas aspas aqui, identitárias, porque quem usa essa ideia de identitarismo normalmente tá aliado às ideias de direita, e o Henry aqui se utiliza dessas expressões. O vídeo ao qual o Emílio está criticando, no vídeo que ele colocou um trecho ali, utilizam dessas frases que parecem ter saído da boca de alguém de direita, entendeu? Vejam o vídeo dele, que gerou todo esse debate aqui, e tirem as suas próprias conclusões, tá? Tirem as conclusões das frases que o Henry e a outra pessoa se utilizam, e aí vocês analisam, né, se vocês entendem que são frases que deveriam sair de alguém que se diz progressista, ou se parece que sai da direita, né, brasileira, por exemplo. Não é de hoje que o Henry vem atacando as pautas das minorias, e essas pautas identitárias, com muitas aspas aqui, tá? Porque eu tô usando o vocabulário que ele coloca, né? Vem atacando nos vídeos dele, na produção de conteúdo dele, ele soltou um vídeo, né, pouco, ontem, que eu tô gravando esse vídeo, né, ele soltou no final do dia de domingo, ele soltou, né, um vídeo em que ele fala que ele tá lendo, né, um livro que é bem complicado, sabe? Um livro com, né, com um posicionamento bem ruim sobre essas pautas, não esconde a posição dele, entendeu? Só que quem não esconde a sua posição em determinados assuntos vai ouvir críticas a esse assunto. E mais uma vez, se ele se diz progressista, se ele se diz defender as pautas civilizatórias da humanidade, por que não conversar com o Emílio? Por que já fazer esse rebuliço? Por que, né, fazer isso que dá a impressão de alguém, né, que tá com o ego ferido? Mas, enfim. Todo esse vídeo, na verdade, né, todo o vídeo que ele faz sobre mim aqui é ignorar a convidada, que foi o vídeo no qual ele tá se referindo aqui, é ignorar a convidada que a Carolina Arcari, que estava falando aqui sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, é ele ignorar as falas dela, porque foi ela que falou, né, eu só fiz perguntas pra ela, eu nem sequer manifestei minha opinião sobre esse assunto, é ignorar o que disse a Carolina, ou seja, ele defende as minorias, mas a primeira coisa que ele faz é apagar a mulher que está falando, né, então, assim, o que a Carolina fala não importa, assim, não tem menor, sabe, significado, a experiência dela profissional, os 20 anos de atuação dela nesse ramo. Ah, aqui entra mais uma falácia argumentativa, o vídeo que eu recomendo que vocês vejam tem pontos extremamente horrorosos, tá? Por exemplo, já que ele tá falando que ela é uma especialista no assunto, então eu vou trazer aqui uma crítica. Ela fala de que as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual tem que levar em consideração, né, apenas características de homens e mulheres. Eu tô resumindo bastante, recomendo que vocês vejam. E isso é de uma... Isso é algo que... Como eu posso falar de uma maneira bastante educada aqui, né, é uma maneira bastante limitante de tratar esse assunto. Política pública, ela precisa considerar aquilo que impacta. Então não há o que se falar de homem e mulher. No exemplo que ela tá falando, a presença de qual órgão a pessoa tem é o que dita a política que vai ser adotada. Então tem que se falar nisso. Da mesma maneira que a gente fala de uma política de fornecimento de absorventes, a gente vai falar pessoas que menstruam, o exemplo que ela tá dando, por exemplo, a gente tem que levar em consideração o órgão que tava envolvido. Mas ela faz a dinâmica da Mares, né, menino e menina, sabe? Então é muito óbvio as críticas que aquele vídeo pode receber, sabe? E recebeu, tá? Se vocês forem nos comentários do vídeo, vocês vão ver uma enxurrada de comentários sobre isso. Quer ver? Eu vou mostrar, eu vou mostrar, sabe? Eu vou mostrar a enxurrada de comentários como é um vídeo em que não tem um comentário positivo nos comentários. O Henry não consegue enxergar os problemas do próprio vídeo que ele produziu quando o próprio público dele faz os comentários que faz ali. Mais uma vez, eu estou só mostrando pra vocês os comentários, eu estou lendo o que está escrito aqui e eu não concordo ou discordo desses comentários nesse vídeo. Guardo pra mim o que eu penso, né, em relação a isso daqui. E claro que se pode falar de sexo biológico, mas jamais usar isso como determinante de gênero e usar isso como forma de negar as identidades de gênero e considerar como positivo ser denominada rádio e fé em desmuito. Esse é o comentário, né, em destaque aqui do canal, tá? Do destaque que eu digo, né, o que o YouTube colocou aqui mais pra cima. Tanto a mulher cis quanto a trans sofrem opressões dentro do patriarcado, mas definitivamente são opressões diferentes. Não há necessidade de apagar ninguém. Essa frase aqui de apagar alguém é que justamente, né, há falas aqui que excluem a existência de opressões e violências sexuais sofridas por trans. Eu tô chocado que eu tô assistindo um vídeo com esse teor neste canal. Ninguém tá falando de que sexo biológico deve ser destacado. O lance é que gênero também existe. Peguem os comentários aqui e, né, entendam que... Ou, né, muita gente aqui não entendeu o vídeo, ou, né, onde tem fumaça tem alguma coisa aqui. Vocês estão sendo negacionistas por conveniência, talvez pra sustentar preconceitos? Espero que não. Ciências humanas também existem. Pra mim não faz sentido identidade de gênero, que é uma frase dita dentro do vídeo, tá? Aqui, lamentavelmente, me perdeu. E eu não preciso me justificar, porque não sou figura pública trabalhando com essas questões tão sensíveis e importantes pra tanta gente. Mas pra mim o limite é o não reconhecimento de uma pauta tão dolorosa na nossa sociedade. Já divergimos antes. Porém, essa aqui é o meu limite de aceitação. E aí vai, né, recomendo, né, a leitura aí das outras, né, que ficam aqui e no vídeo, beleza? Esse é o vídeo tão criticado aqui, tá? E recomendo que vocês não assistam, né, pra não dar palco pro Eiri, mas tá aqui, né? Quem quiser ver, ler, ouvir, né? Mas eu acredito que vocês não vão aguentar 21 minutos de vídeo, tá? Conhecendo quem frequenta o meu canal, eu tenho certeza que lá pelo minuto 3 ou 4 já tá passando mal. Não importa. Ele põe na minha boca coisas que eu não falei, ou seja, eu só fiz perguntas pra Caroline, e ele apaga a mulher que está falando ali. Então, assim, se é uma mulher feminista, não importa se é a minoria, não importa se é a mulher, então, assim, nesse sentido, ele pode apagar. Ele vai defender certos grupos, mas se é uma mulher feminista, aí simplesmente ignora a existência dela como se ela não houvesse falado nada, sendo que a entrevista foi com ela. Então... Aí mais uma falácia argumentativa. Não é isso que o Emílio fez, tá? Mas é interessante que é o seguinte, gente. Quando você é de uma minoria e você ataca outras minorias ou eventualmente se posiciona de uma maneira, né, que ela é vista por outras minorias como uma posição problemática, a sua carteirinha de estar numa minoria não faz diferença nenhuma, porque o assunto é sobre outra minoria e não sobre você, né? O assunto que estava sendo discutido ali é um assunto que transpassa as questões feministas, entra nas questões LGBTQIA+, principalmente em questões trans e não binárias, entendeu? E a gente tem, na minha visão ali, tá? Sem entrar mais uma vez no mérito se é transfobia ou não, mas a gente tem posições bastante complicadas e contraposições importantes da esquerda que defende as verdadeiras pautas progressistas. Então, isso daqui é mais uma falácia argumentativa. O fato de você estar numa minoria não significa que você tem carteirinha pra falar groselha sobre pautas de outras minorias. Ele também traz aqui a famosa falácia da autoridade, porque ele coloca a pessoa aí, que eu não vou dar palco, né? Ele coloca ela como a grande autoridade no Brasil desse assunto, uma autoridade no Brasil sobre esse assunto. Sim, tá cheio de autoridade da direita que fala um monte de bosta sobre pautas progressistas. Tá cheio de autoridade, mesmo na esquerda, que tem uma visão muito limitante sobre pautas progressistas. E tá cheio de Radfem no mundo, entendeu? E Radfem, uma boa parte da esquerda, considera que não é uma pauta de esquerda. Considera que Radfem tá extremamente alinhada e mão dada com a direita. Então aí, né, é complicado. Então, a primeira coisa é essa hipocrisia, né? De você... Ah, eu sou um defensor de minorias, mas quando é uma mulher falando, aí cala a boca, né? Aí a Caroline tem que se pôr na posição de submissa, de dócil, de ouvir o que o macho branco hétero tem pra falar. Então, sim, a Caroline tem que se curvar diante daquilo que o Emílio fala, porque, afinal de contas, ele é um grande entendedor, né? Deve ser um grande entendedor de políticas públicas pra prevenção de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, sim, vale perguntar pra ele o que ele entende, né? De rede de proteção, por exemplo. Quais são os protocolos, inclusive, né? De lidar com um caso de violência contra crianças e adolescentes. Ou seja, eu imagino que ele deve saber tudo sobre isso, né? Porque pra desqualificar a fala de uma especialista nesse assunto, que, de fato, é uma especialista, né? Ela é uma autoridade nesse assunto no Brasil. Se não for a maior autoridade nesse assunto no Brasil, é só pra mencionar, esse ano que estivemos no Brasil aí e em 15 dias rodamos 10 mil quilômetros pra dar palestras pra agentes de segurança, pra profissionais do judiciário, pra professores, pra profissionais de saúde sobre como lidar com esses protocolos. Então, assim, é muita hipocrisia do Emílio. Fingir que não havia mais... O que ele tá falando aqui, né? É nada. Alguém que, mais uma vez, vencer o debate com razão, ele tem um livrinho sobre isso e tudo mais, né? E aí, esse vídeo aqui depõe bastante contra o livro dele. O fato de uma pessoa entender determinados assuntos não significa que ela não possa errar, até mesmo dentro da área de atuação dela, tá? E o Henry coloca isso, né? No argumento da autoridade aqui, como já que ela é alguém que estuda esse assunto, alguém que faz palestra e tudo mais, ela pode não estar errada. Se você acha que ela... Henry, eu recomendo que você reveja o vídeo que você colocou na internet. reveja o impacto que esse vídeo deu no seu próprio público, entendeu? É sobre isso. É sobre você não conseguir enxergar que o seu próprio público vem apontando os problemas daquele vídeo. Os problemas de apagar determinadas lutas. Quando você fala que numa política pública você não tem que considerar a identidade de gênero, tá? Desculpa, mas isso é uma bobagem, porque o assunto sequer é sobre a identidade. O assunto de violência, ele afeta todos, todas as identidades, todas as pessoas, entendeu? Então não é uma coisa de menino de azul, menina de rosinha aqui, que é óbvio que eu tô fazendo, né? Uma galhofa aqui, entendeu? E não uma falácia argumentativa, né? Eu tô sendo irônico aqui, mas vamos deixar isso daqui. Mas eu acho que você precisa realmente refletir mais, né? Porque a visão que me passa com 4 minutos de vídeo é que a gente tá lidando mais com um problema de ego ferido do que de uma coisa prática mesmo de que você entende que o Emílio cometeu uma prática criminosa, tá? Por que não conversar com ele? Por que não entender sobre os pontos que ele levantou do vídeo? Por que preferir essa tática digna de MBL? Não é de hoje que muita gente compara a sua produção de conteúdo à produção de conteúdo do MBL, por exemplo. Você tá fazendo exatamente o que essa galera faz. Enfim. Mas ninguém nesse vídeo, a não ser eu. Então a primeira coisa aqui é uma baita hipocrisia. Você é um hipócrita, Emílio. Bem, o segundo ponto tem a ver com um momento no qual... Logo no começo que ele fala ali que eu estou usando a biologia pra defender preconceitos. Bem, eu não sei de onde ele tirou isso. Ele deve ter comido merda, não é possível porque eu nem sequer falei sobre biologia, né? Então assim, eu não sei se um dia eu falei sobre biologia no meu canal aqui. Então, eu não sei de onde ele tirou isso. Ele também não tem nenhum vídeo pra mostrar isso. Não tem nenhuma evidência pra falar sobre isso. O fato é que, levando em consideração que realmente eu não sou da área da biologia, o Emílio é, se eu fosse pesquisar um assunto, né? Se eu fosse pesquisar uma questão, se eu fosse investigar alguma questão que tenha a ver com o ramo da medicina, que tenha a ver com o ramo da biologia, da ciência da saúde, sei lá, alguma coisa a ver com isso, eu procuraria referências pra isso. E essa referência não seria o Emílio, porque o Emílio, se você olha o currículo dele, ele não é uma referência na área da biologia de maneira alguma, né? Tem uma produção irrisória na área da biologia, não tem nada de relevante em produção científica no ramo da biologia. Pode ser um bom comunicador científico, agora eu tenho dúvidas, porque aparentemente a militância dele está sobrepujando a capacidade crítica dele, porque o que ele está fazendo nesse vídeo aqui é uma postura irracional e anticientífica, antes de cima de tudo, né? Porque é impossibilidade de questionar certos postulados de um tipo de perspectiva sobre o mundo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, então, assim, a referência não é o Emílio, o Emílio não é nenhuma referência em nada na biologia. Se ele quer dar carteirada nesse assunto, ele tem que compreender que primeiro pra fazer isso, pra você, sabe, se arrogar autoridade sobre um assunto, você tem que ser uma autoridade no assunto, coisa que ele não é. Tem gente lá, tem professor de ensino médio que possivelmente tem um currículo melhor do que o Emílio, então, não é uma referência nesse assunto. Bom, eu acho que a própria fala do Emílio aqui já faz o meu trabalho ficar muito fácil aqui, eu não tenho muito o que falar, entendeu? O Emílio parte pra ad hominem aqui, parte pra desqualificar o Emílio como se ele não pudesse falar sobre esse assunto, como se o Emílio não fosse um divulgador científico sério, tá? Percebam que é isso que ele vem fazendo aqui nessa fala, colocar como se o Emílio não lesse a produção de material científico que é feito naquilo, pra fazer a divulgação científica correta, como se não existisse trabalho dentro do ramo de biologia sério pra demonstrar como essa discussão, com muitas aspas, né, de quem se utiliza da dita pauta identitária pra atacar as defesas das minorias, entendeu? Como isso não tem respaldo biológico, ou seja, aqueles que colocam que as pautas das minorias, né, não encontrariam respaldos na biologia ou coisa do tipo, estão errados, estão equivocados, e aí eu volto um pouco no que ele começou a falar aqui, que ele fala assim que ele não sabe onde a biologia entrou nesse assunto. Eu me lembro de, no vídeo, haver um trecho em que a convidada fala que não importa nada nesse assunto a não ser o sexo biológico. Política pública é uma coisa que é feita para a sociedade, e na sociedade vários aspectos importam. Tanto é que importam que eu volto no exemplo do fornecimento de absorvente, em que ele é uma política pública feita para pessoas que menstruam. Uma política pública de contraceptivo, ele é feito para pessoas, né, que menstruam e são férteis, entendeu? É sobre isso, sabe? É sobre ser inclusivo. Essa é a grande palavra. Políticas públicas têm que ser inclusivas. Políticas públicas não podem te tratar de uma maneira que ignorem toda a construção social. Crianças trans existem. Crianças não binárias existem. Já que a gente está falando de violência contra a criança. Se você, na política pública, de lidar com essas crianças, ignora que essa criança já sabe qual é o gênero dela, isso não é uma política pública inclusiva. E há várias frases dentro desse vídeo que demonstram que uma política pública de prevenção à violência sexual ali precisa ignorar as questões de gênero, né? Precisa é uma palavra muito forte, mas que ela não deveria... Pouco importa no que vocês estão discutindo nesse vídeo, sabe? Então, é sobre refletir um pouco disso, sabe, Henry? Que política pública é essa que é excludente? Políticas públicas são inclusivas. É sobre isso. Nós vivemos quatro anos de tentativa de tentar fazer com que todas essas políticas públicas elas fossem exclusivas e não inclusivas, tá? Você que se diz alguém que lutou contra o bolsonarismo, né? Sabe de como o bolsonarismo operou. E você deveria entender que qualquer pauta que ela exclui, né? Pautas das minorias, ela não é inclusiva. É sobre isso o assunto, entendeu? É sobre isso a enxurrada de críticas que você vem recebendo ao seu conteúdo e à sua produção de conteúdo recentemente. Eu classifico que você não é progressista. A pessoa que o progressismo dela encontra limitações, ela não é progressista. A pessoa que se diz progressista e se utiliza... As pautas identitárias são um problema na esquerda, né? Ou ideias parecidas com isso, não é progressista. Mas aí eu deixo pra cada um, né? Analisar o que você produz de conteúdo ou não. Basta pensar que, né? Vou citar um caso aqui que eu já falei já anteriormente, acho que em outro vídeo. Tem um debate do ano passado envolvendo Richard Dawkins. Esse sim é uma referência no campo da biologia evolucionista. Então, assim, você tem um grande nome da biologia que eu que não sou fã do Dawkins, tenho dois livros dele aqui em casa. Ele se envolveu num debate sobre a questão biológica, sobre a questão do binarismo sexual. E aí você tem um artigo dele aqui no jornal, no portal The New Statement, que é o título Por que o sexo biológico importa? Alguns argumentam que as experiências vivenciadas e as escolhas pessoais ultrapassam a biologia, mas elas estão erradas. Richard Dawkins falando aqui, uma referência. Vocês não precisam nem agora remeter ao vídeo pra ver o tipo de assunto que o Henry puxa. Aqui algumas coisas. Primeiro, ele tentou dar uma carterada de autoridade. Se ter livro do Richard Dawkins indica alguma coisa, eu tenho seis aqui, tá? Então, grande bosta, né? Alguém pode ser uma referência em determinados assuntos e ter produzido um material acadêmico correto em determinados assuntos, e ainda assim proferir opiniões que são bastante meta e enviesadas. O caso que você tá citando aqui, colocando essa opinião do Richard Dawkins, que é uma opinião, isso é um artigo opinativo, não é um artigo científico, entendeu? A revista que ele tá colocando ali é uma revista que deu espaço pra uma coluna de opinião. Além disso, mais uma vez, na sociedade os assuntos são mais complexos e eles passam por várias disciplinas, tá? E uma visão estrita de uma determinada disciplina produz esse tipo de artigo bem merda do Richard Dawkins, por exemplo, no contexto que você tá usando aqui, né? De usar o título dele como essa falácia de autoridade aqui. Mais uma vez, Henry, eu recomendo você ler um livro, né? De um cara aí que você conhece bem, porque, pelo visto, né? Tá faltando praticar aquilo que você escreveu. ... global em termos de biologia. E aí a conclusão desse artigo, vale ler, vou deixar pra vocês o link aqui no comentário fixado. A conclusão do Dawkins é o seguinte, olha. Muitos de nós conhecemos pessoas que escolhem se identificar com o sexo oposto à sua realidade biológica. É educado e gentil chamá-las pelo nome e por nomes que preferem. Elas têm o direito a esse respeito e simpatia. No entanto, seus apoiadores militantes e vocais não têm o direito de comandar nossas palavras e impor redefinições idiosincráticas ao restante de nós. Você tem o direito ao seu vocabulário pessoal, mas não pode insistir que mudemos nossa linguagem para atender ao seu capricho. E você absolutamente não tem o direito de intimidar e coagir aqueles que seguem o uso comum e a realidade biológica a usar mulher como um termo honroso para metade da população. Uma mulher e uma fêmea humana adulta livre de cromossomos Y. Essa aqui é uma fala do Richard Dawkins. Como eu falei, é uma grande referência global. Uma fala extremamente merda, entendeu? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo concordam com isso, sabe? É uma fala horrorosa. Beleza. Como você não vê problema na fala do Dawkins, entendeu? Eu acho que isso diz muito sobre você, sobre o Dawkins, e o seu público mesmo, o Henry, já falou disso, cara. Não é difícil, entendeu? A sociedade é uma coisa muito mais complexa. Inclusive, a própria fala do Dawkins ignora a existência de outras composições cromossômicas, já que ele cai no simplismo do X e Y. Enfim, né? Esse não é um vídeo sobre biologia, até porque eu não vou dar carteirada de biologia e nem não dar carteirada de biologia. Isso daqui é só sobre falácias argumentativas suas. Isso envolve muitas controvérsias, é fato, mas eu quero ver aqui o Emílio acusando o Charles Dawkins de crime. Vai lá, Emílio, acusa o Dawkins de crime. Vamos ver. Você que é a referência na questão, né? Você que é a autoridade máxima sobre esse assunto. Como eu falei, a postura do Emílio é anticientífica porque, na ciência, você tem um debate que está se dando sobre esses termos, sobre esses conceitos, sobre a teoria que está por trás disso, porque disso que se trata, né? Existe uma teoria que está pautando práticas e políticas públicas. Então, o debate que se dá nesse campo das ideias é um debate que faz parte do processo de construção do conhecimento e da própria ciência, né? Basta pensar que a ciência parte de um ceticismo metodológico. A ciência parte de tem um fenômeno, eu não entendo como ele funciona, vou investigar, vou tentar questionar esse fenômeno aqui para poder ver o que eu posso concluir parte dele. E se alguém elabora uma hipótese, se alguém diz uma coisa como disse o Dawkins aqui, você vai investigar o que ele disse e vai tentar apresentar contra-argumentos, vai tentar apresentar evidências contrárias para demonstrar como essa fala do Dawkins está equivocada. Eu vou te falar para vocês aqui... Não, 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 não. Você deturpou o que é a produção de ciência. Ciência não é vir alguém como o Dawkins e jogar no ar uma proposição e cabe agora você refutar a proposição dele. Cabe aquele que faz a proposição pesquisar e verificar sobre isso. Aqui no Brasil, ô Henry, se você não sabe, em várias universidades existem laboratórios sobre pesquisa de gênero, tá? De sexualidade e gênero. E esse é um assunto extremamente pesquisado e já existe muito consenso em relação a isso. Então, qualquer perspectiva de querer reverter esse progresso da ciência, né? Das ciências sociais e, inclusive, das biológicas, porque se você pegar estudiosos desses assuntos nas áreas biológicas, você vai ver pesquisas sérias nisso, você vai ver que cabe aquele que vem fazendo uma proposição. Como você está falando o que o Dawkins fez aí e o Dawkins só fez uma opinião de merda, entendeu? Cabe a quem propor isso refutar o que está sendo estudado e o que está sendo colocado. Você, inclusive, deturpou o conceito de produção científica, tá? É bizarro isso, Henry. É simplesmente bizarro. Você ignora que a proposição ela não pode ficar no ar. Ela precisa ser comprovada por aquele que propõe ou até mesmo refutada já por aquele que propôs, entendeu? Cabe a ele estudar. Se eu lançar uma proposição aqui Ah, eu acho que é tal coisa cabe a mim, que sou cientista e pesquisador comprovar isso. Quando um divulgador científico ele faz a divulgação científica, né? No canal dele ele pega papéis científicos, né? Textos científicos consolida aquilo pelo que é o mais aceito na academia e coloca aquilo para um público amplo. Isso, por exemplo, é a divulgação científica, entendeu? Ele não faz isso que você está colocando que é pegar uma ideia do Dawkins aqui jogada no ar, né? E falar que isso é uma proposição e é debate científico. Isso não é debate científico. Isso é só uma opinião de merda. É uma vintena de referências aqui dos mais diversos campos da biologia, da ciência da saúde, da farmacologia, da endocrinologia, de vários campos da medicina falando sobre a importância dos marcadores de sexo biológico para a investigação de doenças, para a prescrição de remédios, inclusive na epidemiologia. Inclusive tem um artigo bem interessante aqui sobre... E não é sobre isso a discussão. É isso que é a coisa mais interessante. Não é sobre isso. Se as questões genéticas influenciam determinadas doenças, isso é uma coisa. O vídeo seu, ele fala de políticas públicas. Políticas públicas de violência sexual e lá fala que algumas questões não devem ser consideradas. A violência é uma questão social. Você ignora parâmetros sociais, você exclui as pessoas por causa do gênero delas, né? E eu tô falando de excluir da discussão, excluir da política pública, entendeu? Você tá misturando coisas aqui pra tentar defender o seu ponto. É mais uma falácia argumentativa aqui. Triste. Sobre bioética, falando sobre como o médico, como o profissional de saúde pode abordar essa questão do sexo biológico justamente pra poder entender certas doenças que são, sabe, que são específicas ou que são predominantes entre homens e mulheres. Então, sim, é uma questão essencial. Se você... Não são predominantes entre homens e mulheres. O fato de você não entender isso, entendeu? O fato de você não entender que a construção homem-mulher é uma construção social diz muito. Diz muito. Obrigado, Henry. Obrigado. É tão bom quando a gente tá fazendo um react em que a gente não precisa argumentar muito. O próprio falante, ele expõe as limitações do pensamento dele, entendeu? Não é sobre isso, tá? Tem a ver muitas vezes com o órgão que você tem ainda no seu corpo, tá? Quando você tá falando de doença, de doença, de coisa do tipo, tem a ver com o órgão. Por exemplo, tá? Existem mulheres, e aqui eu estou usando a palavra mulher pra falar da construção, mulher que não tem útero, entendeu? Sabe? É sobre isso. Então, se eu escrever uma política pública que é pra pessoas que têm um útero, por exemplo, e eu falo em mulher, ela é excludente, ela não é inclusiva. Isso não é difícil de pensar. Isso não é sobre você, isso não é sobre eu, até porque são duas pessoas que nem útero tiveram ou vão ter, tá? Não é sobre isso. É sobre abarcar todas as pessoas. Homens trans têm útero, entendeu? Então, se eu fizer uma política sobre mulheres, uma política pública de que só a construção social mulher pode acessar essa política pública porque é o que tá na lei, é o que tá no fornecimento, é o que tá nas coisas, ela é excludente. É sobre isso, sabe, cara? É uma coisa muito... que deveria ser muito óbvia pra alguém tão letrado como você. Quando você lê esses artigos, a primeira coisa que eles falam, olha só, um dos principais elementos a se saber quando você vai diagnosticar alguém é o sexo biológico da pessoa, porque tem doenças que só cometem homens. Câncer de próstata, por exemplo. São questões que estão sendo debatidas no interior desses campos de prática... Mulher trans tem câncer de próstata. Parabéns, né? ...da saúde ou da biologia e que me parece que pro Emílio não deveria acontecer. Então, assim, o Emílio, ele foi o maior exemplo daquilo que a gente falou nesse vídeo, inclusive, com a Caroline, que é como você tem um conjunto dogmático de ideias e que o simples fato de você... Ô, Henry, o que você tá fazendo é um dogma, cara. Você tá defendendo um dogma, entendeu? Não tem racionalidade na defesa do que você tá fazendo. Você está sendo extremamente dogmático pra defender uma política pública que ela não é inclusiva. Parabéns. Ousar questionar esses dogmas já transforma você no inimigo. O que o Emílio fez aqui é o tipo de militância intolerante e intelectualmente tapada que impede o debate, que tenta cercear o debate. É um debate que está acontecendo no campo da ciência. Processar o Emílio não é cercear o debate? Processar o Emílio é fazer o quê na sua visão, ô, Henry? Qual que é o rolê? Entendeu? Porque se você entende que vocês estão nas mesmas trincheiras mas com divergências, por que não optou primeiro por aparar essas divergências? Entendeu? Me espanta esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho divergências com uma série de camaradas e a última coisa que eu faria é processar essas pessoas, entendeu? Eu não te... Desculpa, eu já fui difamado pela direita e eu não processo essas pessoas, entendeu? Então, assim, eu queria entender isso. Por que alguém que se diz progressista não está sequer aberto ao diálogo para entender os pontos da crítica? Por que já corre para utilizar um instrumento jurídico para calar aquele que tem uma opinião contrária ao que você fez, ao vídeo que você produziu? na indústria farmacêutica eles estão debatendo os impactos que isso tem no mundo real, no mundo real, nas práticas reais. E o que a Caroline faz é justamente isso, é trazer o contexto da prevenção e do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes que também são minoria, que também devem ser protegidas, como isso tem impactado nas práticas no dia a dia e como é importante você identificar o sexo biológico para poder fazer o tratamento em relação ao tipo de violência que essas crianças e adolescentes sofreram. Então, assim, como eu falei, o Emílio possivelmente não tem a menor ideia do que é o mundo real da prevenção dessas violências, de modo que ele pode vomitar esse monte de baboseira que ele fez sem ter noção da inconsequência dele ao fazer isso. Então, assim, como eu falei, vai rolar processo, ele vai ter que justificar essa afirmação dele no tribunal. Então, assim, porque simplesmente a pessoa não pode, por causa da militância tosca e bitolada dele, acusar uma pessoa de crime. E aí entra um outro aspecto, porque ele fala sobre... Já falei várias vezes no vídeo, mas, mais uma vez, no vídeo é dotado como se uma criança fosse homem e mulher, e essa definição homem e mulher diz o sexo biológico dessa criança, entendeu? Quem entende minimamente desse assunto sabe que essa ideia está absurdamente equivocada, entendeu? Enfim, né, Henrique, mais uma vez, é fácil de reagir a um vídeo quando a pessoa não traz argumento, quando ela só demonstra, né, a ausência de argumentos dela, né? Vou deixar aí a recomendação de você ver um livro de um cara chamado Henri Bugalho que diz ensinar sobre isso, né? Essa hierarquia, né, de lutas, né, essa hierarquia de, sabe, a prioridade seria a classe trabalhadora em vez de pautas minoritárias e assim por diante. E aí você percebe que uma esquerda radical no Brasil ela é uma espécie de um catolicismo brasileiro, né? É um Frankenstein com um monte de partes desconexas que a pessoa acha que faz sentido, mas não faz sentido no final das contas. Porque o que é um católico no Brasil, né? No geral, um católico médio. O cara, ele é batizado, ele vai à missa, ele faz a comunhão e ao mesmo tempo ele vai de vez em quando, sabe, num centro espírita, ele vai pra um terreiro de umbanda, ele faz mapa astral, ele lê horóscopo, ele acredita em reencarnação, ele vai lá na cigana pra jogar carta e assim por diante. É uma delícia que pra reclamar do Emílio, né, ele precisa ofender um mundo de pessoas, inclusive quem tá nem a ver, nem aí, né, nesse rolê, né? Tipo, vamos atacar a espiritualidade das pessoas de forma, né, pulverizada e aleatória. Parabéns, hein? Parabéns, assim. Esse vídeo é uma obra-prima, tá? Cicletismo brasileiro, catolicismo sincrético, né? O cara vai juntando um monte de elementos que são contraditórios entre si e que na religião que ele diz seguir não faz sentido, inclusive é condenado pela religião. Então, o que a esquerda radical brasileira faz é quase isso, né? Eles pegam um monte de elementos de diferentes teorias que são conflitantes, que são discordantes, o cara pega lá o marxismo, o materialismo histórico, ele junta com, sabe, Foucault, ele junta com a teoria queer, que é essas pautas identitárias no geral, junta com a teoria queer, junta com pautas decoloniais e faz uma salada que fica lá um Frankenstein, uma cabeça de uma teoria, os braços de outra, o tronco de outra, as pernas de outra. Fica um monstrengo esquisito que não faz sentido. É claro que eu não posso esperar que o Emílio compreenda isso porque eu suponho que ele não tenha nenhuma leitura, nem em marxismo, na verdade, né? Mas suponho que ele não tenha nenhuma leitura em teoria queer, não tem nenhuma leitura nessas outras vertentes que ele vai juntando nesse Frankenstein porque ele está seguindo a manada, ele está seguindo a onda, né? Porque agora está na moda ser marxista no Brasil. Então ele está seguindo a onda e vai juntando um monte de teoria que não faz sentido de modo que não compreende as contradições que existem entre essas pautas e o modo como, no mundo real, essas pautas não estão coordenadas. Daí aqui você... É assim, é uma salada de tanta bobagem que eu vou me... não dá trabalho de refutar isso aqui, tá, gente? Isso aqui ele simplesmente misturou uma de coisa. Quem que é o... Qual organização é marxista, fucoísta, queerista, entendeu? Essa é uma invenção dele, né? Para desmerecer a esquerda revolucionária como um todo, como se lutas, né? Pela classe trabalhadora não passassem pelas lutas, né? Das minorias. A emancipação da classe trabalhadora passa por emancipar e por atuar em todas as pautas de minorias, entendeu? Que classe trabalhadora é essa que não é composta por minorias, hein, Henrique? Me fala, se a ideia do comunista, né, é construir uma sociedade sem classes, que porcaria é essa de luta que ela decide que existe uma classe, né? Provavelmente a do homem branco cis hétero, né? Porque, né, deve ser sobre isso que a gente tá falando aqui, né? E essa é a luta, então, de emancipação da classe trabalhadora. O resto, né, que se foda nessa sua ideia aqui, né? O marxismo é um ponto histórico, né, fechado e não tem pensadores marxistas, né, contemporâneos e pior, o mundo não mudou, né? O mundo, ele se manteve igual, né, desde quando Marx faz o Manifesto Comunista. As explorações do capital, né, os problemas do capital, eles se mantêm muito parecidos, né, com suas dinâmicas de pequenas mudanças aqui, mas a inclusão de outras pautas na luta da classe trabalhadora só demonstram a necessidade que a gente tem dessas lutas e não descantear elas, não jogar pro lado essas pautas, entendeu? Tá difícil, hein? Tá difícil. Continua, hein? Continua, né, que você morre pela própria boca. Tá um outro artigo que é um artigo do Slavoj Zizek, que é um filósofo, né, que, bem, ele ainda é bem marxista, mas ele tem muitos alinhamentos com o marxismo e ele escreveu um artigo aqui no Project Syndicate que se chama... Ótima referência. Manda mais Zezé pra nós, tá? Fantástico. O cara, o cara que literalmente há uns 10 ou 20 anos, eu não lembro agora, ele deu um cavalo de pau, né, e ele vai do, do, do marxismo ao anti-marxismo mais nojento possível. Mas vai lá, pode, pode citar suas fontes aí, fica à vontade. Quais são as semelhanças entre a esquerda woke, é um termo que o Zizek usa, quais são as semelhanças entre a esquerda woke e a outright, ou a extrema-direita? Gente, vamos lá, quando o Henry, ele pega assim, ah, o termo que o Zezé usa, né, se ele que trouxe isso pro assunto, né, há um certo grau de concordância, entendeu? Se total ou uma parte, não dá pra saber, né, pela forma como é jogada, mas há um grau de concordância. eu não sei vocês, mas num mundo em que a direita, principalmente a direita maluca, usa, né, a questão de cultura woke, bababá woke, e alguém que se diz progressista traz isso pra uma discussão, entendeu? Da maneira como o Henry tá trazendo, eu me pergunto se ele é aliado do progressismo, né, ou do conservadorismo. E aí, Henry, né, você sabe muito bem o que eu tô falando porque eu reforço, mais uma vez, você, né, vende livros sobre isso, sobre, é, argumentação, debate, coisa do tipo. Você não traz um negócio desses pra um debate, pra uma discussão, se você não tem um certo grau de concordância da forma como você tá usando aqui, né, você não tá usando isso pra desmontar o argumento do Didi, que, né, você tá trazendo isso pra, né, corroborar com o ponto que você tá pensando aqui. ruim, hein. Aqui ele vai apresentar como, na verdade, as pautas identitárias de direita e de esquerda, elas são semelhantes porque elas estão, elas, porque elas estão favorecendo o capitalismo, elas estão favorecendo pautas neoliberais. Em tese, estariam fazendo alguma mudança radical, mas, afinal das contas, só estão reforçando o status quo. Ah, e o que você não tá fazendo não é uma pauta identitária, não, né, a famosa pauta identitária do homem branco cisgênero, tá? Ah, meu Deus do céu, a maior pauta identitária do mundo, né, a gente tá vendo aqui, né, o homem branco cisgênero que não pode ser contrariado. Parabéns. O Emílio que se acha confrontando o status quo ao defender essas pautas, segundo o Gijer, né, está reforçando esse status quo porque não muda nada ao fim das contas. E aí o que acontece também que é importante falar pra concluir esse vídeo é a incapacidade do Emílio e de muita gente de compreender como essas pautas estão em conflito porque, na medida que você vai avançando certos direitos pra seu grupo, você vai adentrando os direitos de outro grupo, você vai, sabe, entrando em conflito, há umas franjas que vão se conectando aqui e o grupo vai... Não, 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 isso daqui, isso daqui é uma falácia do tamanho do mundo, tá? Você ter pautas inclusivas não diminui o direito de alguém, entendeu? Você fornecer absorvente pra todo mundo que menstrua não tira o direito daquela pessoa, daquela mulher, cisgênero, de acessar essa pauta pública. Você respeitar a identidade de gênero em pautas públicas não tira o direito de ninguém de acessar aquilo, sabe? Pelo amor de Deus, que mentira, que mentira, não existe isso. Quando a gente vai construir políticas públicas e esse vídeo começa e ele fala sobre política pública, porque é o assunto do vídeo seu que foi debatido pelo Emílio, quando a gente tá falando de política pública, ela tem obrigatoriamente que ser inclusiva. isso não significa que quando você vai lidar com determinados públicos, você não adapte muitas vezes a sua comunicação pra esses públicos, você não tome determinados cuidados ali, são coisas diferentes, mas a política pública tem que ser construída da maneira mais inclusiva possível e isso não significa que ela vai excluir determinadas pessoas, muito pelo contrário. Isso que você tá fazendo aqui é literalmente a defesa que foi feita dentro do bolsonarismo em várias políticas públicas, tá? É literalmente essa sua argumentação aqui. Vamos lá, grande combatente do bolsonarismo. Vai sentindo que vai perdendo direitos e esse é um tipo de embate que se dá muito frequentemente na política. Vamos pensar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um governo que é um governo de esquerda, um governo de esquerda progressista e que põe no Ministério do Meio Ambiente alguém de um partido ambientalista. Ele põe lá pra compor maioria, pra poder avançar pautas gerais. E aí esse governo progressista começa a passar uma série de decisões que são contra a pauta ambiental. E aí o cara que é ambientalista lá no Ministério do Meio Ambiente não pode reclamar porque ao fazer isso está confrontando o governo, porque está sabotando o governo. É claro que ele pode fazer porque ele tem um conjunto de princípios ideológicos que tem a ver com o impacto no mundo real e ele pode sim discordar daquele governo do qual ele faz parte. Basta pensar os marxistas. Os marxistas você tem várias subdivisões. Eu acho bacana isso que quando alguém vem com esse... Ele tem um caso concreto. Ele está falando de políticas públicas de prevenção à violência sexual em crianças. É sobre isso. E aí ele está falando dessas políticas públicas e aí ele precisa, pra demonstrar a tese dele, ele precisa recorrer a uma alegoria que sequer existe. Ele precisa criar essa historinha de uma pessoa da área ambiental que está no Ministério do Meio Ambiente e que o governo faz um... Cara, se você está falando que o que você está falando existe, você conseguiria demonstrar com exemplos, entendeu? Esse seu vídeo, ele não foi gravado que você ligou a câmera e saiu falando groselha, entendeu? Todo mundo se prepara pra falar alguma coisa. Todo mundo, né, que vai gravar um vídeo em geral aqui no YouTube, tem um grau de preparação, tem um grau de leitura, tem um grau de alguma coisa. Essa sua defesa ela é tão descasada da realidade que você não consegue dar um exemplo fático de algo que tem acontecido na pauta que está sendo discutido porque não existe, entendeu? É sobre isso. E aí você adota uma tática... Essa tática é muito da direita. Essa tática é muito daquilo que você diz combater, que é justamente usar esse espantalho, criar, né, essa historinha pra poder defender o seu ponto. A gente se pauta no real. Me diga, então, aonde uma luta de minorias, né, elas afetaram outras minorias. Me diz aí. Me diz, entendeu? Me diz. Me dá esse exemplo, entendeu? Deve ter de monte, já que você está tão preocupado com esse tipo de coisa. Tem os leninistas, tem os trotskistas, tem os maoístas, tem os ortodoxos, tem uma infinidade de variações marxistas e que tem divergências sobre leitura do Marx e tem divergências sobre a prática no mundo real. E agora esses grupos não podem, sabe, discordar porque fazer isso seria algum reflexo de algum tipo de, sabe, de querer destruir o outro grupo? Isso se dá com militâncias identitárias. Há certos movimentos que vão avançando certas pautas e que vão impactando em conquistas de outro grupo e que é aquilo que a própria Carolina está falando, né? Há conquistas históricas que foram feitas pelas mulheres nos últimos 200 anos que estão sendo impactadas por uma agenda que vai ocupando espaços que foram conquistados e que são espaços para a proteção das mulheres. Então, assim, o que o Emílio está fazendo aqui é justamente se prestar ao trabalho. Dá esse exemplo. Me fala uma pauta trans que tirou uma pauta feminista da jogada, entendeu? Me diz que pauta é essa que é a esquerda radical, porque você está atacando que é a esquerda radical, os exemplos foram nesse sentido. Me dá esse exemplo dessa pauta trans aí que tirou direitos de mulheres ou atrapalhou a luta da causa feminista aí. Me diz, porque se você procurar qualquer feminista séria que não seja Radifem, você não vai achar isso, entendeu? Essa posição que você está colocando é a típica posição Radifem, né? E Radifem não é de esquerda, tá? É o trabalho de fazer esse pacto do patriarcado para silenciar as lutas das mulheres, porque agora as feministas não podem falar sobre um tópico, não podem abordar um tópico, não podem defender certas pautas, não podem defender certos direitos que elas conquistaram, não podem defender certas políticas públicas que favorecem aquele grupo em particular, porque o Emílio não deixa. Porque o Emílio, bem, o homem, branco, cis, hétero, ocidental, não deixa com que essa mulher defenda aquilo que ela pensa, aquilo que ela avalia que é melhor para o grupo dela. Ele sabe o que é o correto, né? Ele, que é o defensor das minorias, ele não apenas quer defender as minorias, como ele quer determinar o que as minorias podem pensar e dizer. É isso que está acontecendo aqui. O vídeo do Emílio é um cara, um homem barbudo, querendo dizer para uma mulher o que ela pode pensar e o que ela pode dizer. Então, assim, isso tem um nome, né? Isso tem um nome bastante claro também e o Emílio deve saber o que ele fez, né? Então, só para concluir aqui, vai rolar processo, Emílio, você será processado, você não pode acusar alguém de um crime, ainda mais quando a pessoa não falou nada, né? Não falei nada. Então, assim, me acusou de um crime, vai ser processado e a gente volta aqui daqui a um ano, mais ou menos, para dar o resultado desse processo. Tchau, gente. Tá aí. A belíssima tática do MBL, né? Eu não vou emitir juízo aqui se houve ou não transfobia, cabe a cada um aí analisar isso. A única coisa que eu vou me posicionar aqui é que eu discordo, né, em tudo do vídeo que foi produzido pelo Enri e pela outra pessoa aí, tá? Radfem, para mim, não é feminista, não é, você não pode escolher uma luta, né, de minoria que ela seja excludente de outras minorias. Você não precisa lutar a luta de outras minorias, tá? Sabe? Se você entende que, não, o meu rolê é esse, não sei o que lá, eu acho uma pena que você faça isso, entendeu? Mas se você não interfere nas outras lutas, não tem muito problema. Agora, quando na sua luta você diz que a luta das outras minorias atrapalha a sua e é isso que uma Rádio Fem faz, é isso que alguém que defende que identidade de gênero, por exemplo, não tem que estar presente em determinadas políticas públicas, que faz todo sentido de estar, entendeu? Porque toda política pública são aspectos sociais, são aspectos aí que são debatidos no mundo acadêmico que o Enri colocou, entendeu? Isso coloca um holofote gigantesco na limitação das suas ideias sobre o que é e efetivamente lutar por pautas minoritárias, tá? Eu acho que a gente não tem que se limitar a pauta nenhuma, a gente tem que batalhar por todas as minorias, tá? E diferente do que o Enri coloca nesse espantalho aqui, não há conflito nisso. O conflito, ele existe quando alguém que diz defender uma pauta de minoria exclui as outras, entendeu? E nesse caso especificamente, eu entendo que o vídeo do Enri e da outra pessoa são, sim, excludentes, né? De, por exemplo, de batalhas trans, né? De batalhas queer, não binário e coisa do tipo, tá? É sobre isso, eu acho que o Enri precisa refletir bastante aí nas estratégias que ele usa contra quem ele tem suas discordâncias, tá? Mais uma vez, a gente não precisa concordar com todo mundo que tá nas mesmas trincheiras que a gente, mas acho que ter o mínimo de tato, né? E de tratar essas eventuais discordâncias e brigas mesmo num ambiente primeiro, né? Que não seja apelar ao judiciário burguês faz bastante sentido, entendeu? Mas aí pro Enri não faz, né? O Enri, esse arauto da batalha progressista contra o bolsonarismo aí, né? Pensa de uma forma diferente. Ele tem o direito dele, o público dele tem o direito de imaginar diferente e eu tenho o direito de me perguntar o que o ICL faz patrocinando esse cara, entendeu? Isso eu tenho o direito de me perguntar e aí eu deixo essa dúvida pra vocês, eu gostaria de entender o que o ICL faz patrocinando alguém como o Enri. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchui!